E a notícia veio do Correio Brasiliense na sessão de Ciência e Saúde. Os cientistas dizem ter achado a cura definitiva para o câncer. A pesquisa foi realizada por uma empresa israelense. Os cientistas israelenses que trabalham na empresa Accelerated Evolution Biotechnologies, a AEBI, fundada no ano de 2000, dizem ter conseguido criar um composto capaz de curar completamente o câncer em menos de um ano. A informação foi divulgada pelo jornal israelense The Jerusalem Post. Acreditamos que daqui a um ano teremos a cura completa para o câncer. Ela será eficaz desde o primeiro dia, durará algumas semanas e não terá efeitos colaterais sérios, além de ter um custo muito menor do que a maioria dos tratamentos existentes no mercado, comenta o pesquisador Dan Aridor, diretor do Conselho da AEBI, em entrevista para o periódico. O tratamento está sendo chamado de mutato, multi-target toxin, ou toxina de múltiplos alvos, em tradução livre, e consiste em uma espécie de antibiótico contra o tumor, segundo o cientista. O composto anti-câncer, potencialmente revolucionário, é baseado na tecnologia SOAP, que envolve a incorporação do DNA de determinada proteína dentro de um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias. Essa proteína é então exposta na superfície do micro-organismo hospedeiro. Com isso, os pesquisadores podem usar as proteínas exibidas pelos bacteriófagos como forma de rastrear interações contra outras proteínas, com um material genético ou com pequenas moléculas. A ideia, segundo Aridor, e esclarece o The Jerusalem Post, é que o tratamento seja capaz de atingir três alvos ou células cancerosas de uma só vez, o que torna mais eficaz do que os remédios usados atualmente, que, normalmente, são direcionados a um alvo específico, e que podem sofrer mutações e metástase, ou seja, multiplicação. O mutato usa uma combinação de vários peptídeos para atingir cada tipo de célula cancerosa ao mesmo tempo, associada a uma toxina peptídica capaz de matar apenas o tumor. Nós nos certificamos de que o tratamento não será afetado pelas mutações. As células cancerosas podem até sofrer mutações, e ainda assim, os receptores-alvos acabarão sendo eliminados, esclarece o pesquisador Ayan Morad, céu da AEBI, também em conversa com o jornal israelense. Por enquanto, a novidade foi testada apenas em cobaias, e o próximo passo é passar para os testes clínicos em pacientes com câncer. Eles não informaram quando isso será feito. Lembrando sempre, gente, que vocês nunca devem abandonar o tratamento convencional. Compareçam ao médico de vocês, vão ao médico presencial, e sigam as instruções que esse médico presencial dê para vocês. Não vão atrás de nenhuma cura milagrosa, sem ter a palavra de um médico presencial, e credenciado devidamente com o CRM válido para esse tipo de assunto. Ok, gente? O nosso amigo e parceiro Juliano, do Ciência News, também publicou um vídeo a respeito de uma provável cura do câncer, que eu vou colocar aqui no card, e deixar na tela final o link para vocês visitarem o canal dele, e também poderem usufruir da boa notícia também que ele deixou para nós. Vamos torcer para que tudo isso dê certo e que esses grupos de pesquisadores consigam realmente descobrir a tão sonhada cura para o câncer. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, gente. Muito obrigado. Deixem um like. Inscrevam-se no canal. Passem a notícia adiante. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.